Amor, 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 é pá, tem homicídio no dia 13 da nuclear, mas é pá, parece que essa cena é maior, já, parece que essa, caiu os meus cotas a darem aquele suporte com as nossas arcas, né, é 500 quanzas, 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 é 500 quanzas no barco, é melhorar o que está bom. Ok, 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 é pá, olha, olha a sua situação, é pá, não tem como Joyce, não tem como, não tem como, não tem como, calma não vai safogar, calma não vai safogar, calma não vai safogar, calma é boa resistente, cuidado. Vamos ver, meu pai, vamos ver, olha só quando ele chegou, eu vou ir tomar na praça, se bem molhada. Aham, vai lá, Gerson, vai voltar. Você vai deixar de gostar, então molhar. Não, não faz isso, não vai matar, não vai matar, não vai ver, nem eu vou voltar.